Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Então você ficou no pânico quanto tempo? Quanto tempo, tá? Eu acho que eu fiquei no pânico uns 6 anos, 5 mais ou menos, uns 5 é. E no Legendários mais uns 5. E a saída pro Legendários foi por quê? Foi uma oferta melhor? Como que foi? Não, então, eu saí do pânico, meio que saíram comigo, entendeu? Mas tinha um lance... Me saíram. Então tinha uma necessidade de rodízio de vez em quando ou não? Não, não, não tinha. Mas eu tive um problema com uma das meninas, né? Na verdade, tiveram. Tinha, tinha. Então uma das meninas teve um problema comigo e ela me infernizava demais. Eu falava pro diretor, não dá, essa pessoa está me atrapalhando, essa pessoa está me prejudicando. Então assim, eu pagava o pato por outra pessoa. E aí um dia ele resolveu, deu na telha dele, eu vou tirar as duas. E tirou. Ah, chegou a tirar as duas? Tirou. Falou, vocês estão... Pode falar quem é ou não? Saiu eu e a Nicole. Ah, caramba. Ele tirou as duas. E aí ele falou, vocês estão suspensas por tempo ilimitado. Não tem previsão pra voltar. Mas só interrompendo um pouco, mas era uma treta que era visível na... ou era só a Biba de bastidor? Na hora de gravar, beleza, rolava. Olha, eles usavam bastante isso pra... eles usavam os nossos problemas e tornavam públicos. Ah, tá. Então não era fabricado, era real mesmo. Não, era, era. Caramba, porque parecia que era meio... Não, não, infelizmente não. E aí eles afastaram as duas e ele falou, vocês não têm previsão pra voltar. Então passou um domingo, passou um outro, passou outro. Foi passando tempo e aí eles já colocaram outras pessoas. E como não era contrato, né? É, então, e aí eu falei, cara, eu não vou esperar. Ficar esperando. Nesse meio tempo, o pessoal do Legendário já estava me chamando. E aí eu falei, eu não vou esperar. E aí eu pedi e falei, não quero continuar, não vou esperar a decisão. Se vocês vão ou não voltar comigo. E saí e fui pro Legendário. Fiquei uns três meses só fora da TV. Mas nunca foi uma coisa específica com a Nicole, ou foi? Não, não, não uma coisa específica. Uma coisa que vai aumentando e vai... É, eles vão inflamando a coisa. E aí ele decidiu um dia lá que ele ia afastar as duas. Talvez eles tinham até alguma ideia de depois voltar, sabe? É, fazer algum reencontro. Mas eu não fiquei esperando. Ah, não, não me quer, então tchau. Mas a Nicole acabou voltando depois ou não? Voltou. Depois de um tempo ela voltou. Ficou um bom tempo lá. Ela voltou. E aí fez as coisas dela lá e eu já estava no Legendário. Mas o Legendário, a proposta de Grana era melhor ou era mais ou menos parecido? Sim, também. Bem melhor. Bem melhor. Era mais certo, né? Tinha uma coisa mais certa mensal e tal. É porque a ideia, acho que da galera, eu sei, porque eu já conversei com bastante amigas que assistente de palco no Pânico ganhava horrores. E não, vocês ganhavam... Era fora, né? É, não, era assim... A gente ganhava por gravação. E era um cachê de figuração muito baixo. Então, sei lá, às vezes tinha mês que não dava nem mil reais. Caramba, quatro... Gravações, é. Se você gravava quatro vezes por mês, pronto, era aquilo. E no Legendário já não, já era o contrato. Tinha meio salário mensal certinho, tudo, contrato, tudo bonitinho. E ainda tinha participações que a gente fazia merchan. Então, era bem legal. Ah, era outra coisa, né? Foi outra... Outro jeito de... Isso, outra. Daí eu também pude gravar coisas mais... É que não era... Tinha, assim, sensualidade. Eu sempre trabalhei com isso, corpo e tal. Mas eu pude mostrar outro lado meu também, com entrevistas e viagens. Eu viajei o mundo todo. Cara, que lugares você foi? Nossa, muitos. Eu fui pro Canadá, eu fui pra Noruega, eu fui pra África. Eu fui para os Estados Unidos várias vezes. Fui pra tudo quanto é lugar, assim. Eu viajei muito, assim, o mundo. Era maravilhoso. Os lugares mais legais, assim, eu já vi de tudo. Foi a melhor fase, assim, Legendários, né? E qual foi o lugar mais legal? Foi essa de nadar com tubarão? Eu tinha o sonho de mergulhar lá na África, né? Na África do Sul. Os tubarões brancos. É lá? É, aí a gente foi, eu gravei lá. E foi maravilhoso, assim, eu tinha o sonho de ver tubarão branco e tal. E consegui gravar, então eu tava empolgadíssima. Era um barco, assim, era bem grande o barco. E é os turistas que vão, né? Eles levam pra mergulho. Você falou que nadou sem jaula? Eu sempre, quando eu vejo aquela jaula e a pessoa tá dentro. Ah, não, mas lá não. Lá não pode nadar sem jaula. Ah, tá. Fora da jaula, foi aqui no Brasil mesmo. Aí era outro tubarão. Tubarão mais, eu não lembro o nome, mas era um mais... Mas vocês alimentavam o tubarão, dava coisa pra ele, essas coisas? Aqui sim, quando eu gravei fora da jaula, eu dei e ele comeu na minha mão. Tá. E aí lá na África, você vai na gaiola. Então, tinha, sei lá, um grupo de 50 pessoas, de turistas, né? E, mas é um perrengue absurdo, porque a água gélida... Ah, é? Gélida, porque... E você, de biquíni ou com aquela roupa toda? Não, aí lá é roupa de... Mas não adiantava nada. Sério? Com aquela roupa não tira o frio? Não, não tira porque você pega de um outro grupo que já foi, a roupa já vem molhar. Ah, tô ligado. Então, eu tava, eu assim, um frio absurdo, todo mundo de blusão, gorro, encapotado. E eles te levam de barco até o local, e a época de onde eles são vistos é a época mais fria. Então, tem que ser nesse período de inverno. E todo mundo, assim, lá dentro, e eu era a única feliz lá na bordinha. Ai, eu quero ver, ai, que legal. Mas o tubarão não ataca, ele não vem bater na jaula, ele vem dar uma cabeçada? Não, não vem, não. É, eu acho que já aconteceu, tem até vídeos na internet, mas não vem. Eles ficam jogando coisas pra ele chegar bem próximo, mas não ataca, não teve nada, assim. Mas é a coisa mais linda. É um dos sonhos que eu realizei. Realizei muitos, muitos nas gravações. Putz, que legal. E que mais? E depois de Legendários, você ficou quanto tempo lá? Uns cinco, seis anos, acho que foi. Daí pro reality, o que você fez? É, então, aí depois, o Legendários acabou, né, infelizmente. Então, por isso que eu saí e... Você trabalhou lá com a Jaque, né? Da Jaque ou não? Não, a Jaque veio antes de mim. É tipo, vem uma, depois de outra. Sempre assim. Não, a Jaque veio bem antes. Então, quando acabou o Legendários, já tava com bastante trabalho de internet. Porque a internet já bombava, então... Ah, já tava na fase de influenciador. Então, eu já trabalhava bastante com isso, é. E eu cheguei a fazer rapidamente um programa na Band com o Milton Neves, que eu era assistente de palco dele. Mas acabou que não rolou, porque não me senti muito, assim, não é minha vibe. Não entendo nada de futebol. Aí eu não fiquei muito, eu fiquei só uns dois meses. Mas foi bem legal, assim, é um querido. Então, foi o último trabalho que eu fiz na TV. Aí começou o meu reality. Então, a gente gravou uma temporada, ficamos dois anos sem gravar. Mas você foi atrás? Alguém queria um projeto contigo? Como que foi a ideia? Então, foi o meu ex-empresário. Eu passei pra ele a ideia e ele tinha um contato de uma produtora que se interessou. E a produtora já tinha parceria com o I. E acabou que casou tudo e deu tudo certo. Sim. E aí a gente mandou bala no projeto. Boa, boa. Que é meu, né? Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada. Mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então, assiste esse vídeo. Mas não se esquece de se inscrever no canal oficial. Tá no comentário ou no link. Eu não sei aonde aí que tem o link aí. Vai aí.